A vida é um desfile Ouça com muita atenção Te digo, a vida é um desfile Hora de abrir o coração Se revelar Se revelar A vida é um desfile Vista sob o meu olhar Pegue todo o seu melhor Para embelezar Enfeitar o exterior Traz beleza interior Pode parecer fútil Mas eu acho é válido A vida é um desfile Você pode ser quem você quiser Basta ter amor e acessórios também Nunca tenha medo de se destacar Tenha seu estilo que vão te adorar Você pode ser quem você quiser Basta ter amor e acessórios também Nunca tenha medo de se destacar Tenha seu estilo que vão te adorar A vida é um desfile A vida é um desfile Desfile Ouça com muita atenção Te digo, a vida é um desfile Desfile Hora de abrir o coração Se revelar Se revelar Se revelar Se revelar